A gente vai precisar aqui de uma chave Allen número 2, beleza? Já tenho aqui ela em mãos. Com essa chavinha aqui, é simples, somente desparafusar, beleza? Bom, rapaziada, com algum objeto pontiagudo, nesse caso aqui eu peguei uma faca, você vai puxar a pontinha aqui da pestana e já vai abrir ela, beleza? Abriu ela, ela desloca aqui, com a mesma chave Allen aqui, você empurra a bateria pra fora e faz a substituição da mesma. Lembrando, o nome da bateria é sempre pra cima, modelo 2032, ó. Colocou pra cima, encaixa o controle e parafuso de novo. Rapaziada, só pra deixar vocês sentem aí, pra identificar, como que a gente identifica que a bateria desse controle aqui tá ruim, beleza? Se você apertar e ele ficar piscando direto, direto e fraquinho, é porque a bateria do controle já tá indo pro espaço, beleza? Tamo junto.